A notícia está de volta com o ministro José Dirceu, ele ocupou a Casa Civil do governo Lula. Ministro, nós estávamos falando um pouquinho da época da ditadura, uma das poucas ações que tiveram êxito naquela época foi o sequestro do Charles Elbrick. A guerrilha armada, ela perdeu, ela se mostrou depois ineficiente. O senhor faria tudo de novo? Não, claro que não. Nós tínhamos que ter combinado, que não é tão simples assim, uma resistência armada com a luta institucional. Nós, na prática, nos recusávamos a fazer a luta eleitoral porque considerávamos que era um jogo de carta marcada. Mas a própria experiência mostrou depois que era, sim, possível pela via institucional, pela via eleitoral, conquistar espaços. Tanto é que o MDB, já em 74, consegue uma grande vitória. Mas vamos lembrar que, graças à resistência armada também, à oposição que houve à ditadura, nós chegamos, junto com a resistência institucional, nós chegamos a 85, às diretas. E também que as organizações não armadas foram reprimidas da mesma maneira. Quando eu cheguei em 75, no Brasil, no Paraná, havia uma grande repressão contra o PCB. E muitos foram mortos nessa repressão. Então, não é verdade que a repressão aconteceu por causa da resistência armada. Isso, sim, que eu não aceito. Agora, que a luta armada foi um erro, certo? É evidente que você tem que aceitar, analisar e tirar lições disso, como nós tiramos. Aliás, a própria fundação do PT, a própria volta da esquerda para as lutas sociais populares na década de 70, é uma autocrítica na prática. E o senhor se arrepende de alguma coisa? Não, me arrepender não, porque eu acho que nós tínhamos que resistir à ditadura e nós tínhamos, na verdade, do ponto de vista, vamos dizer assim, moral, certo? E mesmo da legislação internacional, nós tínhamos o direito de rebelião, o direito de nos votar contra... Houve uma usurpação do poder no Brasil, houve um golpe militar pela força contra a Constituição, derrubou-se um presidente e instituiu-se uma ditadura no país. Então, a luta armada não é uma questão, é uma questão de tática política, se é certo ou não. Não porque você fez algo que pode ser condenado, do ponto de vista moral, ético, do ponto de vista, assim, da perspectiva histórica do país. Eu acho que nós devíamos ter nos apoiado. Eu, inclusive, era muito crítico, aí, para a clandestinidade, para ações armadas, das lideranças estudantis. Minha opinião é que nós não devíamos fazer isso, porque, muitas vezes, o líder ia para a clandestinidade sem ter necessidade, só para atuar. Às vezes, em fábrica, na zona rural. Eu era completamente contra isso, por exemplo. Então, evidente que isso é para dar um exemplo de um grande erro. Cometemos muitos erros, mas nós que fizemos o nosso papel, cumprimos com a nossa obrigação, que era resistir à ditadura. Ministro, o senhor deixou o governo Lula no que ficou conhecido como o escândalo do Mensalão. O que o senhor sabia sobre o Marcos Valério, até o Roberto Jefferson ter dado aquela entrevista? Eu nunca tive nenhuma relação com o publicitário Marcos Valério, até porque eu não estava mais na direção do PT e não havia por que ter na Casa Civil. Ele esteve na Casa Civil acompanhando empresas e bancos, porque ele prestava assessoria, prestava trabalho como publicitário, duas ou três vezes. E eu não tinha informações sobre os empréstimos aos bancos e às empresas do Marco Valério e toda a operação que foi feita. Eu tinha informação no Diretório Nacional do PT dos dois empréstimos legais que tinham sido feitos, mas não dos outros empréstimos, como isso já ficou público. Mas o Delúvio chegou em algum momento a dizer ao senhor que o Marcos Valério ou a empresa dele era valista desses empréstimos? Não, não. E não devia ter dito? Não, porque eu não era mais dirigente do PT, eu não estava mais na Executiva, porque essa questão do meu papel é muito importante, porque à medida que eu saí da presidência do PT e vou para a Casa Civil, eu me desligo completamente da Executiva e do Diretório. É só ver a minha agenda e a vida que eu levava como chefe da Casa Civil e articulador político do governo no primeiro ano e depois só com a Casa Civil. Então, de fato, não dava tempo de cuidar dos assuntos do partido. E mesmo porque se eu fosse ao partido, se eu cuidasse, seria público e notório, porque se eu vou às reuniões da Executiva, se eu vou à sede do PT ali em Brasília ou em São Paulo, as pedras sabem que eu estou fazendo uma... atuando dentro do PT, dirigindo o PT. Eu nunca mais dirigi o PT, nunca mais acompanhei as decisões, muito menos administrativo e financeiro. Mas o Delúvio Soares e o Genuíno foram ao Palácio dos Pachá com o senhor lá. Quem ia ao Palácio dos Pachá comigo como presidente do PT, no começo do governo, porque depois isso se espaçou, basta ver que, por exemplo, o Silvio Pereira, que era secretário-geral, foi seis vezes conversar comigo em 30 meses. Uma coisa completamente normal. Essa é uma questão muito importante, porque não há nenhuma prova contra mim, até hoje, no processo do meu salão. Pelo contrário, eu fui absolvido em todas as investigações, inquéritos e processos. No Supremo Tribunal Federal, há um processo tramitando, se aceitou a denúncia por unanimidade, pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Uma decisão unânime não é uma evidência de que há uma responsabilidade do senhor? Não, até porque os ministros deixaram claro que não havia culpabilidade, que o Ministério Público tem que provar que eu participei de alguma quadrilha e que eu pratiquei corrupção ativa. Como eu não participei e não fez corrupção, e não há mensalão, eu digo isso com segurança, o que houve foi repasse de recursos a partidos políticos e pagamento de campanha, com recurso de caixa 2, e foi transformado no mensalão com o objetivo de estabilizar o governo, derrotá-lo na eleição, e o objetivo era mentirar. Não houve uso de dinheiro público para o caso Visanet? Não, o caso Visanet, primeiro, não é dinheiro público. O Banco do Brasil tem uma participação tremenda. O Banco do Brasil Investimento participa, com todas as bandeiras, participa do Visanet, e nós pagamos, quando usamos o cartão, uma taxa que forma o fundo da Visanet. E não há ainda nenhuma comprovação que o dinheiro da Visanet foi desviado, que a empresa não prestou serviço, porque vamos lembrar que o Banco do Brasil, eu, por dever de ofício, tenho que conhecer todo o processo. Que o Banco do Brasil, de maneira unilateral, suspendeu o contrato com as empresas, que eu não me lembro o nome agora, do Marcos Valério. SMPB. É, e DNA. DNA. Então, o que eu digo é o seguinte, não está aprovada a minha participação. E mais, caso Valdomiro Diniz, caso Santo André, Receita Federal fez uma devasta na minha vida há 17 meses, me deu uma testada de necessidade. Eu fui totalmente absolvido, no caso Valdomiro Diniz, com duas investigações, dois inquéritos, duas CPIs e os processos na Justiça. Eu não participo, não sou citado. O irmão do Celso Daniel, que me acusava, indevidamente, se retratou em juízo quando eu o processei. Porque isso não é de conhecimento público, como a devassa que eu passei pela Receita. Agora, o senhor falou que não houve dinheiro público. As empresas do Marcos Valério não tinham contratos com os Correios e não houve um repasse. As empresas fazem um contrato com o órgão público, recebem uma verba. Depois elas emprestam dinheiro ao PT. Não está configurada aí uma triangulação? Não, só se for comprovado que a empresa não prestou os serviços. Coisa que me consta, não está comprovada. Mas mesmo que seja, o que eu tenho a ver com isso? O inquérito dos Correios. Houve uma CPI dos Correios. Tirou um relatório, virou um inquérito policial. Foi feita a denúncia. Eu não consto nenhum Silvio Pereira e nenhum petista, nem o diretor de tecnologia de informação, que diziam, consta. Então, como é que fica? Se eu não consto dos Correios, se eu sou absorvido na primeira instância por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, e naquela famosa denúncia contra o meu filho, que era uma armação política, aquilo é arquivado. Se todos os inquéritos, investigações e CPIs, eu estou inocentado. O que me resta? Eu quero que o Supremo me julgue. Porque como é que eu posso ser acusado de ser chefe de quadril, depois de 40 anos de vida pública, você nunca ter sido investigado no país, nem por comissão de ética, nem por corrigidoria. Eu fui deputado 15 anos, fui presidente do PT 7, fui funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo 6, fui presidente do PT 7 anos, nunca fui acusado de lá. Eu viro bandido da noite por dia. E passados cinco anos, vão passar cinco até 2011, eu vou esperar seis anos para ser julgado? É a nitidão da justiça brasileira. Eu vou esperar seis anos. Agora, eu não estou obstruindo a justiça. Quem é que fez um processo para 40 réus? Quem é que deixou nós com foro privilegiado? Eu já estava julgado na primeira instância. Eu não tenho foro privilegiado, eu não sou deputado e ministro. Quando foi feita a denúncia, eu não era mais deputado e ministro. Por que acusar o mesmo réu quatro, cinco vezes do mesmo crime, se a pena já é 12 anos máximo? Para quê? Formou-se um processo que leva todo esse tempo. Agora, não atribua a mim, ou mesmo aos réus, a lentidão da justiça e nem o foro privilegiado. Então, o Supremo ficou louco de aceitar a denúncia? Não, não. O Supremo tem todo o direito de aceitar a denúncia. O que eu digo é o seguinte, por que nós ficamos com foro privilegiado se nós não tínhamos? Já estava tudo julgado na primeira instância. Por que um processo? Porque algumas das pessoas têm foro privilegiado. Mas nós não temos. Por que um processo? Por que não sete, oito processos? Por que o senhor acha que se fez isso? Para dar um caráter político. Para se transformar num julgamento político. Um procurador-geral da República, Tony Fernando, fez isso? Não, eu não digo isso. Quem fez? A realidade é essa, que virou um processo político. Eu não quero. Eu quero um processo jurídico. Eu quero que me julguem pelas provas que existam no processo. A única coisa que eu peço, eu não quero que me absorva ou me condene. Eu quero que me julgue pelas provas. Ministro, há um ponto aqui que eu queria esclarecer com o senhor. Jornalismo não é tribunal nem para absorver, nem para condenar. Isso aqui também não é paredão. Eu tenho respeito pessoal pelo senhor, o senhor sabe disso e quero ouvi-lo para esclarecer. O Ricardo Guimarães, que é um dos donos do Banco BMG, disse à CPI dos Correios que o Marcos Valério foi quem marcou a reunião na Casa Civil, em que o senhor era o ministro. Ia ser feito um convite para o senhor visitar uma fábrica de alimentos e o Delúvio Soares estava junto. É normal esse tipo de coisa? Primeiro, não foi o Marcos Valério que marcou. Então, Ricardo Guimarães mentiu. O pedido era, ele pode estar desinformado, porque na Casa Civil não funciona assim. O pedido era para uma audiência com o presidente da República, para convidar o presidente da República para ir. Como o presidente não iria, eles vieram me convidar e eu fui. Tanto é verdade que eu fui, pode abrir os jornais. Eu fui na inauguração da fábrica, foram governadores, prefeitos. O Delúvio acompanhou, o tesoureiro acompanhou. Porque o Delúvio era goiano, porque a fábrica era em Goiás, porque o Delúvio é amigo das empresas que estavam fazendo esse investimento. Por isso, tem uma explicação. O que aconteceu depois é outro problema. E o Marcos Valério nunca marcou minha agenda. Evidentemente que isso não tem nenhuma procedência. Que ele pediu? O pedido não partiu dele, não? Porque ele marcou nesse sentido. Desconheço totalmente. Se ele o fez, fez em nome da empresa. A empresa delegou isso para ele. Então, a empresa tem que responder por isso. Veja bem, se o Marcos Valério, por acaso, fez um pedido de audiência para o BMG, e o Marcos Valério era apenas um publicitário que trabalhava para a empresa, pode ter acontecido isso. A empresa tem que responder por isso, não eu. Porque a informação que eu tinha é que o Banco BMG e o Grupo Empresarial, que estava inaugurando uma das empresas mais importantes do Goiás, estavam me convidando para ir no lugar do presidente da República. Um dos argumentos que serviram para tentar justificar a sua cassação é de que três dias antes dessa reunião, o PT obteve o empréstimo do BMG de 2,4 milhões de reais. E que quatro dias depois dessa reunião, o Marcos Valério obteve um empréstimo para as empresas dele de 41,2 milhões de reais e parte desse recurso serão emprestados ao PT. Uma reunião nessas circunstâncias com o BMG, não tem um caráter de se tentar um aval do poder político a uma operação de caixa 2 do PT? Não acredito, porque a reunião se inscreveu ao convite para mim e eu fui publicamente lá. Segundo, o BMG nunca foi favorecido pelo governo. Toda acusação que houve que o BMG foi favorecido por causa do crédito consignado não bate com a realidade, porque o BMG é um banco que já tinha uma tradição, um setor trabalhava e bem sucedido, até hoje bem sucedido, apesar da crise toda que tem. A legislação, pelo contrário, não favoreceu o BMG, porque a legislação vinculava a possibilidade do crédito consignado a você ter a conta do aposentado. Isso era contra o interesse do BMG, porque evidentemente os grandes bancos quase ficaram com monopólio. Então, eu não vejo como é que pode se ligar uma coisa com a outra. Outra coisa é que foram feitas empréstimos no BMG para as empresas do Marcos Valério que foram repassados para o PT, através das razões do Banco Rural, de diferentes maneiras. E essa é uma questão que agora... É uma relação com o Misco, não é? Sim, mas não pode me atribuir a José Dirceu, ao ministro-chefe da Casa Civil. Porque eu fiquei 30 meses na Casa Civil, querendo dizer... Você atribui a quem? Ao Delúbio? Não, não. É o Delúbio. Não, o Delúbio assumiu a responsabilidade. Ele assumiu essa responsabilidade. Ficou só no Delúbio. Isso é a Justiça que vai dizer. Há um processo no Supremo Tribunal Federal que quer atribuir a mim, é o genuíno. O Silvio Pereira já foi retirado do processo, até porque não tinha nenhuma relação, como eu não tenho, e o genuíno a rigor não tem, como presidente do PT, a não ser que ele tivesse participado das negociações e dos empréstimos. Ministro, há um outro dado que tem um aspecto pessoal, porque envolve uma ex-mulher do senhor, mas que foi levantado pela CPI e que foi debatido publicamente, que eu gostaria de ouvi-lo. O Silvio Pereira pediu ao BMG um emprego para uma ex-mulher do senhor. Pediu ao Marcos Valério, que pediu ao BMG. Isso o Silvio Pereira, secretário-geral do PT, uma pessoa que tinha boa relação com o senhor. Não há aí uma mistura entre o público e o privado? Veja bem, a Angela Saragossa, minha ex-mulher, estou separado dela desde 1991. Ela vendeu um apartamento para um cidadão que trouxe um empresário para pagar esse apartamento que ela desconhecia. Eu não tinha nenhum conhecimento desses fatos. Essa venda que o senhor fala é o Rogério Tolentino, sócio do Marcos Valério, que comprou um apartamento dela. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Ela faz um empréstimo no Banco Rural, paga o empréstimo, está no imposto de renda dela e tem um emprego no BMG, que ela teve esse emprego até pouco tempo atrás e trabalhou no BMG. O senhor acha que o Marcos Valério estava fazendo isso para tentar prestar um favor, ficar credor? Eu desconhecia isso e ela é testemunha disso. Mas do Silvinho Pereira? O Silvio Pereira já depôs sobre isso. O que ele disse? Exatamente isso, que eu desconhecia. Eu não fui informado, não participei. Se eu tivesse participado, eu diria que tinha participado, até porque não tem nada de legal nisso. Ela pagou o imóvel, ela pagou o imposto de renda, ela declarou, ela trabalhava no BMG, e ela pagou empréstimos. Mas o sócio do Marcos Valério, comprar um apartamento desse, e ele disse na CPI que quando foi dito a ele que comprasse tal apartamento, isso é uma aspa dele, estava embutido, que essa transação estaria nos ajudando. Isso é o Tolentino dizendo. Quem disse isso para ele? Eu não fui eu. Falava em meu nome, porque quem vendeu esse apartamento dele já depois com a Ivan Guimarães, que não sabia que a Anja da Saragossa, quando foi comprar o apartamento, era a minha ex-mulher, porque ele fez isso numa imobiliária. Depois do que aconteceu, eu desconheço. Da minha parte, eu jamais tive qualquer relação com o senhor Tolentino, com o senhor Ivan Guimarães, a respeito desse apartamento, e com o senhor Marcos Valério, a respeito dos empregos ou do que foi feito para a Anja da Saragossa. E ela já depois sobre isso, já falou sobre isso. Nunca o Delúvio disse ao senhor que estava fazendo caixa 2 no PT. Essa é uma outra questão. Essa questão de caixa 2 no Brasil, se nós queremos resolver, nós temos que fazer reforma política. Não adianta, porque agora mesmo nós estamos vivendo um episódio de caixa 2 aí que envolve o PSDB, o DEM e o PPS, e eles acusam o governo e a Polícia Federal de estar usando isso contra eles. Apareceu o PT também num relatório da Polícia Federal? Exatamente legal. Eu te asseguro que todas as reações do PT foram legais. Na Camarra, o Correia foram legais. Todas foram legais. O PT está sustentando isso. E os partidos ainda não apresentaram a prova da legalidade dessas doações. Ainda não apresentaram. Até porque o prazo é agora, no final do mês de abril. Então, o problema de caixa 2, não adianta atirar a primeira pedra. Nós podemos fazer reforma política no Brasil. Mas então o senhor sabia que havia caixa 2 no PT? Não vou dizer que eu sabia e nem que eu não sabia se havia caixa 2 no PT. Por que o senhor não pode responder? Não é relevante responder essa pergunta, ministro? Porque isso se transformou num instrumento de luta política contra o PT. Só vale contra o PT, porque o Mensalão é um exemplo disso. Porque aconteceram depois do Mensalão vários episódios no Brasil escandalosos de caixa 2 que passaram batido, inclusive para a Justiça e para o Ministério Público, para a Polícia Federal, não é só para a imprensa, não. Mas, Ricardo, o PT estabeleceu um padrão de cobrança ética. Desculpe interromper, mas o PT estabeleceu, durante toda a sua história, um padrão de cobrança ética muito forte. Cresceu com essa imagem. Era o partido da ética na política. Quando o PT é cobrado a agir com esses critérios, ele não suporta a cobrança, ministro. Não, o PT suporta. Suporta. Não parece que suporta. Não, suporta que eu saí do governo sem ter participado, saí da direção do PT. Estou sendo acusado de se formar quadrilha e ser corrupto. O Silvio Pereira se desfilhou do PT, o Delúvio foi expulso do PT. O PT responde na Justiça disso. E durante três anos houve uma campanha massiva contra o PT por causa disso. O PT pagou e pagou caríssimo por esse erro grave que nós cometemos. Mas aí não é o pecado do pregador? Não, mas essa é outra questão. O que interessa agora são as consequências que o PT pagou. Pagou e se reformou e se recuperou. Agora, o problema de Caixa 2, eu volto a dizer, eu não gosto de hipocrisia e de cinismo. Não está resolvido no Brasil porque não se faz a reforma política. A pergunta tem que fazer o seguinte, por que não se faz a reforma política? Você é a favor de financiamento público de campanha? Financiamento público, voto em lista, fidelidade partidária, causa de barreira, fim de coligação proporcional, fim de suprante de senador, sou contra o fim da reeleição e sou a favor de uma nova divisão do tempo de rádio, a televisão, do fundo partidário, pelo voto dos partidos. Tem que acabar com isso. Não tem financiamento particular, ainda não acaba? Sem financiamento particular. Minha posição é sem financiamento particular. Porque o voto em lista reduz o custo das campanhas em dois terços, quase 80%, porque hoje cada vereador, cada deputado é uma campanha. Sem fidelidade partidária, o mandato é dele, com financiamento público, aí vem emenda parlamentar, licitação dirigida, subfaturamento, superfaturamento, corrupção, tráfico de influência. Agora, se nós queremos afastar a influência do poder econômico na política, queremos acabar com o Caixa 2, temos que fazer reforma política. Não é ficar dizendo que o PT, como se o PT tivesse sido o pai do Caixa 2, e o Caixa 2 foi um escândalo no Brasil, porque se descobriu que o PT ia fazer Caixa 2, depois se descobre que em 78, todo esse mesmo processo havia sido feito com o Marcos Valerica, as empresas dele e com o governo do PSDB. Em 98, na campanha do Eduardo Azeredo, em Minas Gerais. E houve um episódio de Caixa 2 na campanha do Fernando Henrique, da reeleição em 98, que a Folha relatou também. E que envolvia, no caso aí concreto, bancos públicos e recursos públicos. Está tudo no processo. É só pegar o processo do Eduardo Azeredo e ver. Aliás, o Eduardo Azeredo foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e legitimamente, porque ele tem a presidição da inocência, e a imprensa não falou uma palavra. Bastou dizer que o João Paulo Cunha podia ser líder do governo, a campanha era a imprensa contra. Então, isso é que eu protesto. O senhor se sente injustiçado pela imprensa? Não, eu não me sinto injustiçado porque isso é luta política. Eu só lamento que não tenha uma imprensa para me defender. Que tenha imprensa que faz oposição, não tenha imprensa que defende o governo. O senhor não acha que a imprensa é isenta, que a imprensa deve ser imparcial? Porque não cabe à imprensa fazer a luta política. Não tem uma imprensa para defender o Zé Dirceu ou acusar o Zé Dirceu? A imprensa no Brasil hoje não é no editorial, muitas vezes nem assume no editorial. Existe em muitos temas e muitos assuntos, a imprensa toma partido e faz campanha. E mais, não existe particularmente hoje, com rárias exceções, foram sendo retirados articulistas e comentaristas neutros. Não estou dizendo que são petistas ou antipetistas, não neutros. Houve uma limpa nos últimos anos. A grande parte da mídia brasileira tomou partido, é de oposição ao PT e ao Lula e assume isso, não está escondendo não. Só lamento que não existe uma imprensa que seja neutra e imparcial, pelo menos. Eu procuro me comportar de uma maneira imparcial, objetiva, fazer o trabalho. Tanto que estou ouvindo o senhor aqui. Eu acho que essa visão do senhor é uma visão que eu acho que o PT tem. E o PT também, ele quer usar a imprensa como instrumento. O PT não vê a imprensa como uma instituição com a qual ela tem que dialogar. Não, não, não. Tem que ser ou está contra ou está a favor. Eu vejo, respeito, tanto é que eu tenho um blog, escrevo na imprensa, a imprensa me dá espaço, eu me defendo na imprensa. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu não gosto de apocrisia. Não é verdade que a imprensa brasileira é imparcial, objetiva. Lógico que ela é imparcial, objetiva em N temas. Agora, na disputa política que diz respeito aos últimos anos no Brasil, grande parte da imprensa tomou posição contra o governo do Lula e contra o PT. Ministro, mais um minutinho. A notícia volta já já com o José Dirceu.